A CIDADE NO BRASIL Os filmes que escutam a metragem, a outra metragem que se inscreveram para participar do festival e também no sábado da prevenção onde é a entrega do Kikito Vocês acessam o site do festival fiquem ligados por volta de julho mais ou menos quando eles começam a se organizar e eles colocam à venda os ingressos então tem uma cota muito pequena de ingressos à venda durante a semana para assistir os filmes e durante o sábado para vir assistir a premiação como é um festival que tem apoio de algumas leis de incentivo tem 50% de desconto para estudante, idoso então vocês podem comprar um ingresso que custaria 50 reais durante a semana por 25 e 150 reais aí a cerimônia de premiação não tem desconto que é no sábado então é muito simples, compra o ingresso, vem e participa desfila no tapete vermelho e aproveita o festival de cinema junto com os artistas se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo com uma dica simples para que nos próximos anos vocês venham aqui do festival de cinema de Gramado e aí e aí e aí e aí e aí